Rafael, vi que a Ambipar não está no vídeo Movimentos da Semana. Eu gostaria de aumentar a posição. Na sua opinião, no preço atual, não está tão descontada quanto as outras empresas da lista? Não. Na minha opinião, dado o que eu comento ali no Movimentos da Semana, ela não está mais nas posições das mais descontadas. Eu não vejo qualquer sentido em ampliar a posição acima do último preço pago. Isso daí, para mim, faz zero de sentido nesse momento. Se você está com a Ambipar na faixa dos R$30, R$40, eu não vejo nenhum problema de aumentar a posição agora, reduzindo o preço médio. Nenhum problema mesmo. Agora, a ideia de atoxar mais capital numa operação subindo o teu preço médio ou acima do último preço pago, eu não vejo por quê. Não faltam operações descontadas. Isso é aquela vontade de centralizar o capital, porque eu acho que essa vai dar certo. e você começa a entrar naquele ramo de estou chutando e tentando prever o futuro. Isso não vai funcionar. Não com consistência. Pode ser que, eventualmente, uma ou outra funcione, mas para conseguir investir médio e longo prazo de forma positiva, você tem que ter consistência na coisa. Dessa vez, você chuta e dá certo. Uma outra vez, você chuta e dá errado. E aí, a coisa começa a desandar. Se você não tem consistência, você não tem o método. Se você não tem o método, você não está investindo. Você está chutando e jogando pôr no mercado financeiro. Então, assim, eu não vejo nenhum interesse em ampliar a posição acima do último preço pago. Então, você tem ali três entradas na Bipar, 50, só chutando, 50, 40 e 30. Não vejo problema em reduzir preço médio e ampliar a posição. Se você tem as posições que eu tenho, por exemplo, em 24 e 22, eu não vejo nenhum sentido em ampliar a posição agora. Não vejo, não falta ativo no portfólio. Se a posição é muito pequena, muito, muito pequena em proposição do portfólio, se você tem a Bipar, ela é representativa de 1% do portfólio, aí eu não vejo problema em aumentar. Porque 1% do portfólio ali é irrisório e a operação, de fato, está muito bem. Agora, tirando o caso da operação ser muito pequena no portfólio, ou de você estar reduzindo o preço médio, comprando abaixo do último preço que você pagou, não faz qualquer sentido. Não falta ativo e descontado. O importante agora, nesse momento, é pulverizar o capital e diversificar a carteira, não centralizar numa coisa só. Não faz sentido.